Olá pessoal, está começando mais um RotaCast, o podcast da SelorMittal. Aqui a gente fala do mundo do aço e seus desdobramentos. Foco em carreira, sustentabilidade, saúde e segurança. A gente está gravando aqui, Vânia, no evento Valores. O evento Valores, que é um dos principais eventos internos da SelorMittal Brasil, do segmento Assos Planos. Então, todas as nossas unidades irmãs do Brasil estão uma semana inteira de imersão nos nossos valores. Quais são os nossos valores? Direção, corta aqui. Segurança, sustentabilidade, qualidade e liderança. Não confunda, tá? Alô, alô, é a SelorMittal, a maior produtora de aço do Brasil e líder mundial. Então, a gente está aqui gravando. Nós vamos gravar vários conteúdos aqui no estúdio RotaCast e hoje mais um especial Carreiras. Mas, antes de chamar ela, eu quero dizer que você pode acompanhar nossos conteúdos YouTube, LinkedIn, Instagram, principalmente, nosso site também, brasil.aseloromittal.com.br. Vânia Neiva, que alegria estar aqui. Seja bem-vinda. Bom dia. É um prazer e uma honra estar fazendo parte desse momento. Pessoal, mais uma história inspiradora. Eu vou dizer que a função dela, ela lidera 365 pessoas, né? Dos quais 300, mais ou menos, são homens. Então, é uma das pioneiras nessa área que eu vou citar aqui. No Brasil, dá pra dizer mais um... Sim, pelo menos dentro do nosso site em Tubarão e Vitória, certamente. Então, ó, gerente geral de infraestrutura, oficina, serviços gerais... Manutenção central. Manutenção central. Quase que eu me perco, mas ela me salvou. Então, mulher poderosa. Vânia, me fala um pouco de você, né? Assim, qual a importância da tua área pra empresa? Me fala um pouco dos teus liderados, como é essa relação. Depois a gente vai falar da sua vinda aqui do Ceará, contar um pouco da sua história. Sim. Agradeço o convite, né? De estar aqui, de fazer parte desse momento. A Semana Valores, ela começou ontem e tá fantástica, muito bem estruturada, muito bonita, com muita informação. Os nossos empregados estão adorando esse momento. E falando um pouco da minha área, da minha gerência geral, na gerência geral onde eu estou nesse momento, existe... Quando a Salomital, ela vem para o Ceará, para a aquisição da CSP, a estrutura montada, ela tem duas diretorias que dão suporte ao nosso CEO, né? Tem a diretoria de operações e tem a diretoria técnica. Nessa, então, o conceito é que essa diretoria técnica, ela tem as áreas que são transversais e que dão suporte para que a operação fique focada no seu fim, né? Em cada um dos sites, das suas áreas, né? Alto forno, sinte, a searia, coqueria. Então, a gerência geral de infraestrutura, oficinas e manutenção central e serviço, é onde agrega os serviços que dão suporte às áreas operacionais. Então, a gente trabalha de uma forma transversal, dando condição, seja na gerência de oficinas, né? Com as fabricações e serviços internos, na manutenção central, com os recursos que atendem as áreas operacionais diversas, né? Seja de equipamento, seja de contrato de pessoas e diversos serviços. E a área de infraestrutura é onde a gente suporta mais perto ainda a operação, quando a gente fala que todo o coproduto gerado no processo, ele é gerenciado, tratado, vendido por essa área. Então, essa é a minha área mais operacional. Qual produto que é aquele material que não se transforma em aço, de alguma forma, é renda também para a empresa, né? É, exatamente. Na realidade, para a gente produzir o aço necessariamente, em torno de 70% de uma tonelada de aço, é gerado de coprodutos. Então, para que a gente tenha um negócio sustentável, a gente tem que achar aplicações para que a gente dê vazão para esses produtos também. Então, reaproveita no processo produtivo. Aproveita internamente, vende como matéria-prima para outros negócios, de tal forma que a gente torne o nosso aço cada vez mais sustentável. Legal. Já conquistou aí a sua audiência, né? Você já viu que vale a pena aqui escutar a história da Vânia. Vânia, vamos voltar ao Espírito Santo. Sim. Na sua infância, me conta um pouco. Que lembranças você tem, né? Como era a sua relação com a família, amigos, rua, fase escolar? Nossa. Me lembra aí um pouco. Então, eu sou de uma família de periferia, né? Mãe dona de casa. Meu pai tinha uma pequena oficina de lanternagem e pintura de veículos. A gente morava em casa humilde, né? Somos em cinco filhos. Mas, lembra, eu nunca passei necessidades, graças a Deus, né? A gente nunca teve fartura, mas também nunca passou necessidades. E a minha infância foi uma infância feliz. Eu sempre fui muito ativa, de muita brincadeira. Mas, assim, eu tinha, ao lado da minha casa, uma tia que tinha nove filhos, né? Sete homens nessa prole. Então, a gente brincava muito ali em conjunto, num quintal ou outro, ou na rua, né? Com brincadeiras ativas, né? De pique, de correria, de jogo. Então, eu tenho minhas lembranças de infância, de uma infância saudável, uma infância feliz. E a família, como era a relação com seus pais, né? Sua família, eles estimulavam você brincar na rua? Era montar, desmontar? Eu estou vendo que tem uma relação já desde a infância aí com a mecânica, né? Pois é, né? Se a gente fala que meu pai tinha uma oficina de carros, assim... O incentivo por parte, assim, meu pai não é mais ausente ainda. Era da geração que ele trabalhava e ela cuidava da família e da casa, né? Então, mas a minha mãe, apesar de a gente fazer brincar na rua, tinha que estar ali num limite, né? Sempre teve muito limite nesse sentido, não era solto, né? E o incentivo pelo estudo. A minha mãe, apesar de não ter, ficou no primário, na fase inicial do primário, ela incentivava que a gente tinha que estudar, né? Então, eu sempre tive isso como um norte pra mim, né? E eu sabia que era através do estudo que eu iria alcançar aquilo que eu queria e que não estava muito ali, né? Assim, meu entorno eram de famílias onde todas as mulheres estavam dentro de casa, eram donas de casa, né? Não tinham profissão. E eu, já de muito cedo, eu tinha certeza de que aquilo eu não queria pra mim. Eu queria alguma coisa diferente, eu queria independência. Esse despertar veio de casa do seu pai? Veio do exemplo daquilo que eu não queria, entendeu? Então, assim, eu queria independência, eu sempre busquei isso. E foi o que aconteceu. Então, assim, foi por onde eu trilhei, foi por onde eu fui. Eu sempre gostei, eu sempre também fui um tanto competitiva, assim. Então, eu sempre queria estar tirando as melhores notas, com os melhores resultados, né? Então, isso me trazia prazer. E foi por aí o caminho. E no ensino médio, já tinha claro o que eu queria? Não. Então, como os meus pais não tinham, assim, instrução, né? Os dois ficaram no ensino básico. O que aconteceu? E a vida é interessante, né? Ela vai, às vezes, te dando oportunidades, assim, insights. Eu sempre estudei em escola pública. Primeiro estadual, depois municipal. E nesse inteirinho ali, quando estava terminando a oitava série, eu reencontrei uma amiga que tinha estudado comigo na fase inicial e que estava estudando pra escola técnica. Que eu nunca tinha ouvido falar em escola técnica, né? Lembra que eu falei que eu morava num bairro de periferia. E na hora que ela me falou do que era a escola técnica, das possibilidades, e ela também era oriunda desse mesmo meio que eu vivia, eu falei assim, eu acho que eu quero isso pra mim. Acho que eu vou tentar. E foi muito em cima, assim. Eu fiz uma inscrição, fui lá, fiz inscrição, tive que escolher um curso, né? Então, que eu também não conhecia nenhum deles. E aí, por associação com o meu pai, que tinha uma oficina mecânica, eu tinha um curso de mecânica. Eu falei, vou por aqui. Já tô na frente. Vou por aqui. E foi assim que eu fiz escola técnica. Legal. Então, o primeiro foi um técnico em mecânica. Técnico em mecânica. E aí, depois que eu terminei a escola técnica, eu ainda pensei em mudar de profissão. O primeiro vestibular que eu me inscrevi, eu me inscrevi pra psicologia. Achava que era o que eu queria fazer. Só que, no dia que seria a prova, era o dia que eu tinha uma entrevista de estágio. Na época, essa entrevista de estágio era na Vale. Lá em Vitória, a gente tinha naquela época, que tem bastante tempo isso, duas grandes empresas que ainda são, mas eram únicas. A gente tinha a Vale e tinha a CST, que virou o ArcelorMittal posteriormente. E aí, entrei fazer o vestibular pra psicologia e consegui um estágio na Vale, eu optei pra ir fazer a entrevista do estágio, que não deu certo. Não fui escolhida naquele momento. E perdi o vestibular naquela oportunidade. Mas fui chamada pra uma entrevista na CST e fiz o meu estágio de técnico na então CST. Então, minha história com o ArcelorMittal é muito longa. Então, o mundo conspirou pra vocês que estão no ArcelorMittal. Conspirou, conspirou. Me tirou ali da minha... Tirou da psicologia. Tirou da Vale. Me tirou da Vale e me colocou dentro da siderurgia. É interessante, né? Sempre a gente traz da luz essas experiências de fracasso. Não deixa de ser, né? Você queria fazer uma coisa e não deu certo. Que te levam por outro caminho. As oportunidades não são únicas, né? Não. Então, é legal esse insight, que é um dos objetivos da nossa conversa aqui, do Especial Carreiras do RotaCast, é trazer as experiências de sucesso que as pessoas não simplesmente são gerentes gerais ou diretores ou analistas do nada. Tem uma trajetória e a gente insiste, né? Carreira são todas as suas vivências profissionais e não profissionais. Certamente. E aí você está contando algumas aí as suas experiências não profissionais. Mas aí, depois do técnico, CST... Então, depois desse estágio dentro da siderurgia, eu vi um mundo que eu não conhecia de profissionais, né? E tomei a decisão desse vestibular que foi o seguinte, fazer engenharia. Aí eu tinha a convicção que eu queria fazer engenharia e que seria engenharia mecânica. Conciliou o estágio com a engenharia. Eu conheci profissionais da engenharia e, em particular, da engenharia mecânica dentro da CST e fiz a minha escolha e comecei a me preparar para fazer o vestibular seguinte. Que eu passei, né? Fui para a engenharia, fui fazer a engenharia. Lá... E aí, desde a escola técnica, esse mundo, eu já via que era um mundo muito masculino, né? Sim. Então, isso também tem história aí, né? Isso te assustou? Te fez pensar em desistir? Foi me preparando porque, quando eu passei no curso técnico de mecânica, eu entrei... Naquele ano entraram 90 pessoas, entraram seis mulheres. E, na minha turma, só tinha eu, né? Aliás, 120. Não, 90, 120. Só tinha eu de mulher. Então, assim, eu tive um baque ali, lá na adolescência, no curso técnico. Mas eu passei três anos naquela turma, sem qualquer diferenciação. Sempre me trataram bem, sempre fui respeitada, sempre tive meu espaço. Mas eram adolescentes amigos, né? Então, assim, passei bem por ali. Quando eu fui fazer engenharia, isso se repetiu. Eu passei para engenharia mecânica, 40 pessoas, uma mulher. Então, de novo, eu estava numa turma só com homens. Mas já não me assustei, porque eu já estava habituada, tanto do meu curso técnico, quanto do meu estágio, porque dentro da siderurgia não era diferente, né? Então, não houve susto. Para mim, aquilo... O susto veio depois. Foi quando eu fui para o mercado de trabalho. Aí o impacto foi grande. É, porque aí não tinha espaço para mim. Entendeu? Dentro da universidade, não tinha problema. Eu não tive problema. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, já formada, eu tive muita dificuldade de conseguir um emprego naquela época. Porque claramente era dito, essa vaga não é uma vaga para a mulher. Então, eu tive vários não. Isso era expresso assim, sem nenhum constrangimento? Nenhum. Não havia esse debate de gênero forte? Não, não. Nós estamos falando... Eu fiz, no mês passado, 30 anos de empresa. 30 anos que eu estou dentro da ArcelorMittal. Então, a gente está falando de um pouco de tempo atrás. Eu fiquei dois anos para conseguir ingressar no mercado de trabalho. Para a mudança cultural, realmente é muito pouco tempo. Quando você fala em mudança de... E olha que isso, muito mais recente, isso não começou lá. Não foi recente, é. Nós estamos falando num tempo muito mais curto, talvez, sei lá, de 10 anos, 8 anos, mais fortemente. Então, foi isso. Então, assim, esse universo da engenharia, lá atrás, se eu soubesse que seria tão difícil, talvez eu não tivesse entrado na engenharia. Mas hoje, olhando para trás, eu não tenho dúvida que eu fiz o que tinha que fazer e que valeu a pena. Legal demais. Só lembrando que a gente está gravando aqui o RotaCast Especial Carreiras no evento Valores. E eu estava olhando aqui para esse cavalo maravilhoso aqui, essa escultura, do Edis Marruda, que é um artista local aqui do Ceará. Eu tenho a impressão que o evento Valores ultrapassa e transborda as questões técnicas e de pessoa e vai para a questão cultural também. Nós temos aqui as esculturas do Edis Marr em todo o evento. Lindíssimas, por sinal. Ele é muito talentoso usando a matéria-prima que produzimos. A nossa matéria-prima. Então, procura o Edis Marruda aí nas redes sociais. Muito bonito. Segue ele. Voltando aqui. Agora, a Salomital. Aliás, Companhia Siderúrgica Tubarão, como foi essa transição? E me fala da tua progressão dentro da Salomital. Então... Em resumo, né? Porque 30 anos... É muita história. Mas eu entrei num programa de trainee. Então, também assim, muito perto do limite, porque foi o primeiro trainee que a empresa estava fazendo pós privatização. E a gente... as pessoas que estavam concorrendo não poderiam ter mais de dois anos de formada. E eu estava aí com um ano e meio, mais ou menos. Lembra que eu falei, né? Procurando ingressar... Tinha saído do estágio. O estágio... É... Eu já tinha feito o estágio em outra empresa, né? O estágio de nível superior. Eu estava no mercado fazendo outras coisas que não eram da engenharia, propriamente dito. Por exemplo... Veio o trainee. Quer citar? É, ó... Eu... Na realidade, eu fiquei quase... Esse período todo quase dois anos eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde do governo, na tesouraria. Então, assim... Tinha relação, porque tinha números, mas era uma tesouraria. Né? Então, eu estava trabalhando com o processo de análise... Já estava fazendo gestão ali. Estava ali. Quase dois anos ali. Legal. E... Veio o trainee. E, nesse trainee, a empresa estava contratando vinte e cinco engenheiros. E... Nós passamos em vinte e quatro, uma pessoa desistiu, acabamos ficando em vinte e quatro, três mulheres. Né? Então, neste período, aí você estava falando de... Desse início, né? Assim, mais... Diferente de ser mulher dentro desse ambiente, né? Abrindo portas. Começou aí, porque a empresa não tinha mulheres engenheiras. Né? Tinha... Tinha mulheres, mas elas estavam em áreas administrativas ou em laboratório. Né? Então, nós entramos em três, eu formada em mecânica, as outras duas colegas em engenharia elétrica. É... E, nesse programa de trainee, depois de rodar a empresa, vários meses, a gente foi alocada na engenharia. Porque era o local mais preparado para receber mulheres, né? A empresa não tinha espaço, não tinha... Não tinha estrutura, não tinha nada. E a cultura também não era aquela cultura de aceitação. A gente, né, entrou para começar a construir um processo. Há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Em 94. E... Então, eu entrei como trainee, fui para ser especialista na engenharia mecânica. E lá fiquei por quatro anos, aproximadamente. E fui promovida à gestão, gerente de área de manutenção da área de manutenção de equipamentos ambientais. Que era algo já inovador 30 anos atrás. A empresa tinha vários sistemas de despoeiramento e tinha uma equipe de manutenção dedicada a eles. e eu fui promovida para suceder um colega depois de estar na empresa em torno de quatro anos. Então, já foi algo assim, disruptivo, né? Se não havia mulheres na manutenção, na gestão, então, foi algo muito diferente. Eu, assim, muito cruel, né? E aí começou. Então, eu fui gerente de área de manutenção nessa área, fiquei quatro anos, mais ou menos, fui, migrei para ser lateral, né? Gerente de área de manutenção de altos fornos. Na época, a gente só tinha dois altos fornos, então, fui gerente de manutenção lá. Voltei novamente para a área de equipamentos ambientais já maior, porque tinha agregado refrigeração industrial, voltei para a engenharia, voltei como gestora de onde eu tinha saído, né? Então, assim, eu rodei várias áreas por muitos anos na área de gestão dentro da área industrial. E aí veio um convite para ir para suprimentos. Então, era a primeira vez que eu deixaria a área industrial e iria migrar para uma área mais administrativa, que era a de suprimentos. Foi uma demanda de necessidade? Era um tal do job rotation? Então, você viu que eu rodei várias áreas, tá? O job rotation, quatro, cinco anos, sempre fez parte da minha vida e da construção de quem eu sou, né? Vários pontos de vista, manutenção, engenharia, né? Foi um convite porque havia uma vaga de gerente de área de contratação de serviços para Tubarão. O suprimento já era corporativo, mas tem, né? Uma gerência dentro da usina e havia algumas pessoas que foram selecionadas para serem entrevistadas porque provenientes da área industrial. Então, alguém que conhecia era um pré-requisito, alguém que fosse, já gestou, porque era uma movimentação lateral e que fosse oriundo da planta, né? E aí eu fui receber esse convite para ser entrevistada. Nunca tinha passado da minha cabeça sair da área industrial onde eu já conhecia todo mundo e todos os processos, digamos assim. Uma dominando já, né? E eu fui, fiz a entrevista e recebi algumas provocações nessa entrevista que mexeram comigo, sabe? E eu decidi aceitar. Tipo o quê? Você não está muito acomodada? É assim, abertamente falando, já tem tantos anos que você está indo para um lado, para outro como gerente de área, né? Será que não está na hora de você fazer uma mudança? E aquilo me tocou profundamente, porque era verdade. E aí eu aceitei. E eu fiz mais uma movimentação lateral. Só que essa movimentação lateral para suprimentos me proporcionou dois anos depois ser promovida gerente. Então, foi uma escolha boa, assertiva, sabe? Então, ali eu recebi a minha primeira promoção já na... Depois de estar há anos como gerente de área. Eu me tornei gerente de uma equipe de contratação corporativa de suprimentos. Legal. Eu fiquei com curiosidade aqui, né? Assim, quando você começa, vai tomando suas decisões, depois você vai formando família, Aí tem sobrinho, tem pessoas... Como é que essas crianças te veem, assim? Elas dizem assim, ah, tia, ou... Enfim, mãe... Você lidera muitos homens, como é isso? Tem esse estranhamento ou essa admiração? Como é que a tua família te vê? como... Assim, eu sou mais velha dos cinco, né? Os meus sobrinhos, quando começaram a chegar, já me viram o tempo inteiro ali, né? Sempre fui de trabalhar muito. Então, eu acho que... passou a ser uma coisa normal, sabe? Legal. Então, acho que não muito é isso. Quem está vendo a gente pode estranhar, né? Nessa insistência da questão do gênero, é porque a gente está falando de uma indústria que é predominantemente masculina, né? A indústria como um todo e a siderurgia, em média, acho que tem 16% de mulheres no mercado, né? Aqui na sala mental é maior, né? E liderança também. Tem uma meta sobre isso. e eu queria que você falasse, né? Desse desafio um pouco, né? Dessa meta da sala mental em relação a mulheres na liderança. Então, enquanto isso não estiver equilibrado, nós vamos falar sim. Não, e tem que falar, sabe? Tem que falar porque as oportunidades têm que ser dadas avaliando as competências, né? E por muito... Lembra que eu te falei lá de trás, já desde o início, assim, isso aqui não é para você, não é para a mulher. A manutenção não é para a mulher. Então, ninguém avaliava se quem estava ali competindo, né? Tinha ou não as qualificações e as competências. Já era desqualificado e isso perdurou por muito tempo. Então, quando eu falei para você que eu fui gerente de área há muitos anos atrás, eu fui por muitos anos a única, né? Por muito tempo. Então, assim, esse movimento, ele foi muito lento e ainda estamos muito distantes. Tem uma dificuldade, né? Por quê? Se você for hoje ainda nas engenharias, se você for para dentro das universidades, das faculdades, só para a gente ficar na área de engenharias, né? Porque a siderurgia não é só isso, né? Mas tem muito campo para os engenheiros. Sim. Mas quando você vai para dentro das faculdades, a maior parte dos estudantes ainda é homem. Então, não é um processo que você toma uma decisão e vira uma chave. Ele é um processo que precisa ser construído, mas ele precisa ser construído. Sim. Ele precisa ser trilhado, ele precisa ser observado e as oportunidades precisam ser dadas. Eu não gosto muito de cotas. Eu já mudei muito de ideia em relação a cotas, sabe? Diversas. Mas tem determinadas situações que ela é importante para que você olhe buscando achar quem possa estar ali dentro, né? No primeiro momento até que não precise mais. Não precisa. daqui a pouco não vai precisar. E isso, quando você vai para o mercado e não encontra, mas precisa popular a empresa, você começa, inclusive, a fomentar dentro das universidades. E aí começa a perceber, pô, tem. Né? Estimular. Estimular as filhas dos empregados a fazerem uma carreira de engenharia. Então, assim, é um processo que não é simples nem é rápido, mas ele precisa ser contínuo. Passa a ser referência, né? Passa a ter referências, e o estímulo a manhã. E a empresa, assim, a empresa preparada, né? A empresa que está, que quer receber, que respeita, que dá oportunidade, que tem estrutura. Somos diferentes, né? Homens e mulheres, somos diferentes. A empresa precisa estar preparada para receber essas coisas. E tomar atitudes, né? Recentemente, a gente recebeu 30 mulheres estudantes de engenharia, que foram vagas realmente afirmativas, né? Propositadamente, para estimular esse processo de mais... Porque você precisa acelerar, você precisa conhecer, né? Elas precisam ver que é bom trabalhar aqui, que aqui tem espaço, que a gente pode crescer. Legal. Legal. E eu, a ArcelorMittal, é uma empresa que vai muito além do perímetro, do site onde você está, né? Então, são muitas oportunidades de carreira que nós temos aqui dentro. Legal. Vânia, lembra de alguma decisão, assim, que foi importante na tua vida, na tua carreira, né? Pode ser a vinda para o Ceará ou antes. Vamos falar da vinda para o Ceará. Vamos lá. Temos muitas decisões importantes, né? Mas essa, eu sou capixaba, nasci em Vitória, no Espírito Santo. A vida inteira. Minha vida toda está lá, meus amigos, minha família, né? Aqui no Ceará só estamos eu e meu filho. e quando houve essa aquisição, naquele momento, sendo construída uma equipe, né? Que iria participar desse processo, ali eu tomei uma decisão de olhar e me desafiar. Eu me coloquei à disposição da estrutura da empresa, caso eles precisassem de mim, eu estaria disposta a vir para cá. Eu quero saber o detalhe. Quem foi que ligou? Você estava fazendo o quê? O que você pensou? eu que provoquei. Ah, cara, que legal, que legal. Eu conheço, né? Você gosta, né, de dar umas mexidas, né? Então, eu gosto. Eu acho que chegar é legal. Eu não acreditava que isso pudesse acontecer, tá? Mas eu levantei meu braço. Como outras pessoas, né? Outras pessoas fizeram isso. Legal. O Eric estava liderando uma equipe, que, né? O Eric, que é o CEO da unidade PSN. Que eu conheço de longa data, né? Todo o tempo dele, né? Eu cheguei antes e todo o tempo que ele estava lá dentro da empresa, eu conheci. O meu crescendo. Fomos, né? Colegas, pares, enfim, quando ele veio liderar, eu, primeiro, né? Quando ele foi escolhido para liderar, não era senhor, para liderar o processo, né? Certo. Eu dei os parabéns, desejei sucesso e me coloquei à disposição caso precisassem de mim. Então, assim, eu dei esse passo, né? Que ele poderia não levar a lugar nenhum. Bom, passa um tempo, a turma está trabalhando e já várias pessoas no grupo, um dia eu recebo uma ligação, né? Dele? E não da nossa gerente de RH para falar que ele gostaria de conversar comigo. Uma sexta-feira, fim de tarde, né? Você suspeitava? Não, mas já deu aquele frio no estômago, né? Tipo assim, e agora? E se vier? Você botou à disposição, né? E se vier? Outra coisa, né? Enfim, fui conversar com ele já no fim de tarde mesmo, 18 horas, e a gente conversou por muito tempo, vários contextos, muita coisa colocada, e eu recebi um convite, recebi um convite para vir junto com o grupo, né? E fui embora extremamente, assim, ansiosa, nervosa, aflita, porque eu não falei um sim de imediato. Por que eu não fiz isso? Porque a minha família só eu e meu filho, que estava com 17 anos. Que é uma fase complicada, né? De você impor certas coisas, a gente precisa fazer uma construção. E eu fui para casa para conversar com o meu filho, né? O que tinha, o que estaria envolvido nisso. E o Luca, ele olhou para mim e falou assim, mãe, você quer ir? Falei, quero. Então nós vamos. Então, sim, ele não botou nenhuma dificuldade. Depois, óbvio, tem as dificuldades, né? Nível de maturidade, sim. Escolher escola, aí já não tem certeza, mas você falou que você estava junto comigo, né? E aí deu certo, sabe? Encontramos a escola, viemos para cá, viemos no susto, foi tudo muito rápido. Meu filho foi muito bem recebido, nós fomos muito bem recebidos no Ceará. Você viu em março ou antes? Dia 28 de fevereiro. Fevereiro mesmo. Então, um ano e sete meses, mais ou menos. E aí a gente... Dia 27, na realidade. Então, assim, a gente foi muito bem acolhido, né? Então, meu filho se adaptou muito rápido na escola, a gente foi muito bem acolhido aqui na empresa. e, mais uma vez, eu posso te falar, foi uma decisão muito acertada. Eu precisava que isso acontecesse na minha vida, sabe? E está valendo muito a pena. E ele já tem amigos? Já tem uma... Desde a primeira semana. Ele fez amizade com um colega na primeira semana. E esse menino é amigo dele até agora, né? Fora outros que vieram. Legal. Então, o cearense é diferenciado, né? Porque capixaba... Eu sou capixaba, posso falar. A gente é mais fechado, né? O cearense não. Ele abraça. Tem essa característica de acolhimento, né? Legal. Eu fico bem feliz que você esteja gostando e eu como cearense também da Gema e sempre estive por aqui. A gente falou de muita coisa boa, de conquistas, né? Mas é uma carreira também que se forma com dificuldades. Muitas. Me traz aí uma lembrança, né? De alguma dessas dificuldades que você possa compartilhar com a gente. O que foi que aconteceu? Como você se viu naquela situação? Muitas vezes sem saída, mas como você lidou com aquela situação? Tenta lembrar de alguma coisa. Então, assim, foram muitas, né? Foram... Não foi uma jornada de flores, né? Eu tive muitas dificuldades, muitas dificuldades mesmo de aceitação, né? De tentativas, né? Bom, assim, a primeira vez que eu tentei, eu já estava na engenharia e aí eu... Não sei por que eu flertava com a manutenção, né? E aí, na hora que surgiu uma vaga divulgada internamente na empresa era para um gerente que tinha feito um comentário comigo lá quando eu entrei como trainee, assim, não sei o que vocês estão fazendo aqui. Aqui não é lugar para mulher. Mas, assim, abertamente, não foi ofensivo, foi aberto, era o que era, né? Não tinha... Não era uma questão, não era um tema, né? Não, não. Longe de ser. E aí surgiu uma vaga na manutenção. E eu não me escrevi. Eu fui lá bater na porta dele para saber se eu me escrevesse, se ele iria me avaliar como os demais. Lembro que eu era a única nesse processo, né? Você se autocensurou? Não. É. É, talvez. Um pouco, né? Mas eu recebia a resposta aberta. de novo, ele falou assim, Vânia, não há... E ele já me conhecia, três, quatro anos. Ele falou assim, Vânia, eu não acho que é uma vaga para mulheres, né? Manutenção não é um lugar... Você está bem na engenharia, né? Aqui não... Eu preciso de um homem aqui. Ah, bom. Então, assim, foram muitas coisas, né? Isso foi há quanto tempo? Isso foi... Eu tinha quatro anos, três anos de empresa há muito tempo. Há cinco anos, eu tinha sete anos atrás. Então, esse foi um... E teve várias outras situações, né? Várias dificuldades. Teve período que eu tinha que trabalhar e me dedicar muito mais que os colegas, porque era muito mais difícil, né? Os meus resultados aparecerem, enfim. Mas eu vou falar do momento difícil de carreira, que é o mais recente. Durante a pandemia, eu já estava, né? Lembra que eu falei? Eu fui para os suprimentos. Mas depois eu fiz um outro movimento. Suprimentos é corporativo. Eu fiz um movimento lateral e voltei como gerente a convite, né? Do diretor. Eu voltei como gerente da manutenção central de Tubarão. Veio... Isso foi... Isso foi... Nossa, a gente vai esquecendo, né? Foi em 19... Foi em 19, 2019. 2020. A gente estava no meio da pandemia, né? Muitas dificuldades para todos os lados. E eu tive... Eu tive uma crise de ansiedade. Eu tive um problema de saúde. Eu fiquei afastada da empresa, né? Assim, as características de burnout. E eu fiquei afastada da empresa, né? Por quatro meses. E quando... Todas as dificuldades intensas deste período e desse problema de saúde, né? E eu estava na liderança de uma gerência. Quando eu voltei... E a empresa me acolheu nesse período. Me deu todo o suporte. Tratou, cuidou de mim. Foi assim... É fantástico. Todo o cuidado que o meu gestor e a empresa tiveram comigo em exportar a minha família para me ajudar naquela fase. Eu, graças a Deus, fico liberada, retorno a trabalhar. E aí a empresa delibera que eu não tinha condição e não tinha mesmo de voltar para a gestão. Então, nessa fase da minha vida toda que eu fui gestora, eu deixei de ser porque eu precisava me fortalecer e que não seria na liderança. Um recomeço. E aí eu tive que recomeçar. Você ficou na qual a função? Então, eu fui atuar. Eu fiquei numa missão especial e essa missão especial era autocuidado. Mas eu fui atuar como especialista na engenharia. Voltei lá no início. No início. E ali, bem, eu tive que voltar a dar meus primeiros passos, conquistar o meu espaço que dependia só de mim, com pouca atividade. ela foi ampliando, passei a tratar de CAPEX, fazer gestão de projeto, como especialista. Ao passo que você foi se fortalecendo, a sua saúde mental foi se fortalecendo, você foi crescendo e retomando. Seis meses depois desse tombo. Aliás, o tombo foi antes. O tombo foi antes. O super tombo foi antes. A retomada. A retomada dentro da empresa já. Eu estava seis meses trabalhando como nível superior e, por conta de uma saída de um colega, gira o plano de sucessão e a empresa me convida a retornar à carreira de gestão. Legal. Então, assim, este foi o maior baca da minha vida. E olha que eu já tive outros. Mas esse, sem dúvida nenhuma, não pela carreira, não pelo recomeço, mas pelo problema de saúde que é... E tem uma dimensão que as pessoas que estão de fora muitas vezes não conseguem entender. Não tem noção. Não é nem que não tem noção. Não compreende, né? Está fora da questão cognitiva da pessoa. É, porque é diferente de você olhar e ver. Viu, né? Assim, o que é... Um braço quebrado. Não, mas isso é... Ele é muito complexo. Para quem está dentro, imagina. Para quem está fora fazer o entendimento. E aí você cresceu novamente. veio para o Ceará, nossa gerente geral. Estou aqui. E a gente está muito feliz de estar aqui com você. E ainda não acabou, porque eu quero saber o seguinte. Vida pessoal e vida profissional. Esse equilíbrio. Difícil. Como é que tenta? Como é que... Quais são as estratégias? Bom, eu acho que esse problema que eu citei para vocês foi muito da falta de equilíbrio. Desequilíbrio. Desequilíbrio. A gente bota toda a nossa energia para um lado, mas nós, seres humanos, todos. A gente precisa ter equilíbrio de vida profissional, pessoal. Você tem que ter o seu tempo. Você tem que ter seus amigos. Você tem que ter uma espiritualidade. Não é uma religião, necessariamente. Tem muita coisa para a gente equilibrar. E, às vezes, a gente foca naquilo que, inclusive, te dá prazer. O trabalho ali está focado, está direcionado ali, mas outras coisas vão ficando para trás. Então, esse também foi o momento de você se fazendo terapia que eu fiz, de olhar para esse lado, para me reequilibrar, para cuidar de mim. Então, eu gosto muito do que eu faço. Eu me dedico muito ao meu trabalho. Mas, hoje, eu sei que eu não posso botar toda a minha energia ali. Eu tenho que cuidar de mim. A minha vida pessoal a minha família aqui é meu filho, que fez 18 anos aqui no Ceará. Eu tenho meus amigos aqui. Eu mantenho meus amigos de Vitória sempre que eu posso. Eu ainda retorno, porque a família demanda. Minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. A leitura, que eu gosto. Era isso que eu ia perguntar. Vamos falar de hobby. O que é que avanha fora das oficinas, da manutenção? Vamos lá. Eu tenho... Voltei a fazer atividade física. Mas, assim, a gente escapola. Eu escapolho muito dessas coisas, sabe? Mas, eu preciso. É importante, né? Quando eu vou, eu gosto, mas, às vezes, eu fico... Pra ir. Pra ir é difícil. Eu acho que a caminhada, assim, o mar por perto sempre me fez muito bem, sabe? Não que eu seja de ir à praia, mas a energia proveniente do mar que eu tinha lá em Vitória, morava perto, tem aqui. Isso é muito importante, sabe? o tomar o meu vinho com companhia ou sem companhia, sabe? Tá de boa, eu abro, eu boto a minha taça, isso me traz, assim, me traz um prazer de estar ali, sabe? De estar fazendo uma leitura, cuidar de plantas, que aqui eu tenho muito menos, né? Do que eu tinha lá, mas eu gosto disso. Então, assim, são pequenas coisas. leitura, quer citar algum livro ou indicar alguma leitura mais recente? Bom, eu vou deixar o seguinte, comunicação arroba acelomital.com.br comunicação.p100 arroba acelomital.com.br Manda perguntas aí para a Vânia que ela responde, né, Vânia? Dúvidas da carreira. Criei agora essa enquete. Teremos isso. Dúvidas. dica de carreira, né? Então, dica de carreira. Eu gostaria de... Por favor, de falar o seguinte. Conselhos de futuro. sem dúvida nenhuma, é uma fala, né, lugar comum, mas a gente é protagonista da nossa carreira. Boa. A gente tem que saber para onde a gente quer ir e fazer movimentos. Então, às vezes, a pessoa reclama que não tem oportunidades ou que está no mesmo lugar. quando ela é que tem que dar o passo. Às vezes, não está ali naquele ambiente, naquele local, naquela área, ou naquela formação que seja. Sim. Então, cada um pode e deve cuidar da sua carreira. E, às vezes, a gente não pode perder uma oportunidade. Então, assim, eu tenho aí, para mim, eu tenho certeza de vários pontos que eu levantei meu braço e eu me fiz ser vista, sabe? Sim. e que, certamente, isso fez alguma oportunidade surgir. Então, esse é o meu conselho em relação à carreira. Busque. Aguante o braço. Busque. Se mostre. Sabe? Não perca a oportunidade de fazer o seu melhor. Aquela história de eu faço pelo que me pagam não vai te levar a lugar nenhum. Boa. Legal. Entregue sempre o máximo que você puder. Sim. E com equilíbrio. Boa. Equilíbrio sempre. Para encerrar, eu quero falar de futuro. Você já viu que você é movimento. Eu sou movimento. Então, o que é que você pensa? Você deve ter algum plano aí para o futuro, desenvolver algum projeto novo. Vamos falar de futuro. Quando eu vim para o Ceará, o fato da gente estar fazendo essa integração, sabe? De acelerar um processo para que a FC Latam com o pedaço do P100, sabe? Fosse mais rápido. Isso, assim, fez meu olho brilhar, sabe? Vir para cá e ajudar nesse processo. Aproximando as pessoas, assim, foi o meu motivador. A gente está aqui há um ano e meio somente. Então, temos muita coisa por fazer. nós temos um futuro grande pela frente desse site. As oportunidades aqui nessa região são muitas ainda por surgir e a gente tem que mostrar que a gente é capaz de abraçar essas oportunidades. Então, tenho certeza que, assim, aonde eu estou, na área que eu estou desenvolvendo a liderança que está comigo, porque esse, eu acho que é o meu papel nesse momento, sabe? Preparar, ajudar a preparar, ajudar a desenvolver uma liderança que está comigo, porque daqui a pouco, eu já tenho 30 anos de empresa, meu ciclo se encerra em poucos anos pela frente e eu quero deixar um legado nesse sentido, sabe? Legal. Um legado de que a gente vai olhar para trás e eu vou olhar para trás e ter certeza de que eu ajudei nesse processo. Legal. seja da construção, do fortalecimento dos resultados do PCEM, seja da liderança que vai trabalhar comigo nesse período, sabe? Eu gostaria muito que fosse um legado. Certamente é um legado para a empresa e para a indústria como um todo, porque quer quer ou quer não influencia também as outras empresas e tudo mais. Vânia, muito obrigado. Foi ótimo. Me diverti. Foi legal? Gostou? Nem foi tão difícil, né? Espero que você tenha gostado também. Acompanhe a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram e brasil.acelumamital.com.br São as nossas principais redes sociais. Espero que você tenha gostado. Até a próxima Rotacast. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí